Música Música Eu quero conhecer E ser achado dele Só quem quer ser achado dele De falar o meu amor 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 E falar a minha E falar a minha Pois o amor não se encontra Nem se merece O amor não se mora Não te dá a sua vida Eu quero morrer 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 Amém. 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 Amém.